Cris, iniciar GKS Hollow System. Hoje o dia promete. Bora começar então, né? Ô de casa! Tem café aí? Selecionar e-mail. Opa! Cafézinho tá com a cara boa, hein? Abrir e-mail. Cris, leia a manchete do dia. NASA descobre vida em Kepler. Sabia que tinha vida em Kepler. Nosso próximo destino. Ah, que vista! Abrir câmera. Focalizar no centro. Tirar foto. Abrir Facebook. Postar foto com comentário. Bom dia, galera GKS! Que preguiça! Acho que vou tirar mais um cochilo. Que isso! Que legal! Olha essa! Muito legal! Tá faltando vocês aqui. Valeu, galera! Cris, abrir escritório virtual. Contrato GKS Sul. Esse aí eu já fechei. Projeto Cris 4.0. Tá de sacanagem, né? Galera, eu só falo nesse projeto. Vocês são engenheiros, pô! Bora resolver isso aí! Bom, galera, já trabalhei muito por hoje. Parceiro, hoje só se for pra tomar uma. Fiquem com Deus aí, boa sorte. Abrir WhatsApp. Mensagem anônima. Tá vivo! Depende. Quem pergunta? Abrir mensagens de áudio. Iniciar mensagem. Ô, Clérin, bora tomar uma mais tarde? Tô passando aí, hein? Oi. Oi. Meu. G. 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 A.S. G. 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 O que é isso? Puts. Ei, calma. Puts. Agora que o bicho pega. Oi, amor. Clérison. Faz meia hora que eu tô te esperando. Cadê você? Calma, já tô indo. Ai, não precisa vir mais. Já tô chegando. É, hoje que o bicho pega. Ai, ai, ai. E agora? Cadê você? Tô aqui na quinta dimensão, no Sona das Galáxias. Com certeza estaria melhor do que enfrentar a fera agora. Ai, vamos lá, vai. Vamos consertar isso. Cena romântica 1. Música de arrependimento. Cris, tudo menos isso, né? Cena romântica 2. Cena romântica 2. Cena romântica 3. Cris, pelo amor de Deus, toca alguma coisa decente. Você ouviu o tom da mulher. Vai, cena romântica 4. Ah, não. Aí forçou demais, né? Você tá de sacanagem comigo, hein? Vai, próxima cena. Ah, agora sim eu gostei. Hum, legal, legal. Até que enfim também, né? A Tchern é bacana. O cara é da Irlanda. Minha segunda casa. Ah, saudade daquele mulher. Mas, o Brasil é Brasil, né? Música de arrependimento. Home, home. Música de arrependimento. Ué, já? Ô, Glere! Que cena de balada, cena de balada, cena de balada. O Castor Bar vai abrir hoje? Opa, e aí, meu? A pergunta é, será que o Castor Bar fecha hoje? Teve divertido a noite Tomara a saideira agora, né? Cara, mas então, eu apaguei e dormi e esqueci de buscar ela, meu Coloca aí, garçom A mulher tá uma onça Tô até com medo Mas é isso, né? É difícil com elas, pior sem elas Um brilho às mulheres, parceiro E lá vem Tudo bem, descansa Fazer o que, né? Acontece nas melhores famílias A noite tá linda Mas é isso Chega por hoje Amanhã cedo eu resolvo isso Boa noite Bom, vamos fazer isso Cris Iniciar gravação Retorne Bom dia, amor E aí, dormiu bem? Você tá falando sério Ou você tá brincando? Ué, tô falando sério Vai dizer que tá bravo ainda Olha só Tem uma surpresa pra você Vem comigo, gatinha Onde você tá me levando? Calma Calma Ai, não acredito Mas olha só Pera aí que não acabou não Cris Tocar música favorita Here comes the sun, baby Tá surpresa, é? Que lindo G K S Olha só Olha só Olha só que manhã linda Mas não acabou não Pera aí Me desculpa por ontem à noite Eu errei com você Me perdoa Você merece muito mais Que isso aqui, sabia? E aí, vai me dar um bom dia Direito agora? Bom dia Bom dia Little darling Little darling E aí